E hoje nossos convidados já estão aqui trabalhando, já estão a mil. Do meu ladinho eu tenho o Aldair Alves Alexandre, Michael, certo Michael? Certo. Seja bem-vindo, viu? E do meu outro lado, o Michel Alves Jacinto. Tudo bem, Michel? Tudo bom. Seja bem-vindo, viu? Michel e Michael, essa dupla promete hoje. Promete. Também pode me chamar de Ceará. Ceará? Hum, pronto, olha lá. Ceará e Michael. Hoje é uma opção muito bacana porque é extremamente saudável, né? Serão aqui versões diferentes de sushi e sashimi. Primeira dica que a gente vai ensinar pro pessoal de casa, e olha que mesa farta isso, olha quanta coisa boa nos reserva essa tarde. Mas a primeira opção, quem que ensina então? Michael ou Michel Ceará? Ele vai ensinar o sushi e o Michael vai fazer a sobremesa. Ai, que delícia! Então vamos começar aqui e daqui a pouco a gente vem pra sobremesa. Tá bom, Michael? Vamos lá então, Michel? Vamos. Sushi. Sushi. Aqui eu primeiro vou cortar o sashimi, a gente vai fazer o barco, né? Ah, legal. Vamos fazer um barco. Cortar o sashimi de atum. Beleza tá bem bonita, colorida. Peixes ricos. Esse aqui é o prego. Nutrientes, ômega 3. Esse é o peixe prego. Quanto tempo você trabalha com gastronomia? Eu, 13 anos. 13 anos? 13 pra 14. Sempre nessa linha? Sempre. Sempre no sushi. Esse aqui é o salmão. Linda, a cor é inconfundível, né? É, a cor de salmão é bonita. Uma sugestão saudável nessa segunda-feira. Todo mundo fala, tá de segunda-feira, eu vou começar no regime. Mas a tal da segunda-feira do regime nunca chega. Então hoje nós estamos estimulando o pessoal de casa a começar de fato aquele regime que você tá prometendo faz tempo, né? Todo mundo fala segunda-feira e desde começar o regime. Aqui, ó. Vamos matar o barco? Saudável hoje. Vamos lá? Que lindo, não? Eu tô curiosa. Um barco desse caro pra gente comprar até em casa e surpreender os amigos? Uns 400 reais. Não é muito barato não, né? Um pouco salgadinho, né? É. Salgadinho. A gente com um barquinho menorzinho, né? É, tem uns menores de 200. É que pra restaurante, né, precisa... Esse aqui é quando vai muita gente, que quer um barco grande, eu já faço ele. Uma família grande. Um. Legal, porque a gente vai aprender algumas dicas, né, de sushi e sashimi. E também vai acompanhar a preparação do barco. Tão bonito que a gente vê, às vezes, até em campanhas publicitárias, restaurantes. O que é esse que você colocou, Michel? Como se fosse... Esse é nabo. Nabo? Nabo pra segurar o sashimi. Vou pôr um pouquinho de polvo também, tá? Cortar aqui. Bonito. Esse aqui é polvo, tá? Polvo? Uhum. Bem branquinho, né? É, a carninha dele. Eu tô vendo que o seu corte tá fino, mas não tá tão fininho. Não, não pode ser muito fino, né? O polvo, a gente tem que cortar mais ou menos, nem muito grosso, nem muito fino, que o polvo... É o meu termo. O pessoal fala que é meio borrachudo, né? Geralmente, você monta o barco com quais peixes? Salmão, atum e o peixe branco. O peixe branco pode ser prego, namorado, roubalo. O peixe que tiver, entendeu? Não tem... Tainha também é bom. Deixa eu pegar esse... E aqui, nosso amigo Michael já adianta o passo a passo. Sim. Botando as maçãs, e daqui a pouquinho tem versões doces. Aqui, é um sushi... Eu vou fazer um enroladinho com camarão. A gente chama esse de mãozinha lá no restaurante. Pessoal gosta muito. É. Porque parece uma mãozinha. A mãozinha é boa essa, olha lá. Que delícia, camarão. Esse é muito facinho de fazer, viu? Não tem segredo. Você faz um amontoadinho ali, né? Amontoadinho e põe o... E cobre. Com camarão. Olha a rapidez. Geralmente, nesses restaurantes... Sim. É... Michel, o pessoal come os peixes, né? Sushi, sashimi. Com molho shoyu. Com shoyu. E raiz forte. Raiz forte. Nós recebemos também. Para que serve raiz forte? A raiz forte é como uma pimentinha ardida, né? Ele também serve... Se tiver alguma... É... Como se for... Alguma coisinha na barriga, ele mata, né? Ah, é? É a bactericida que fala, né? Que interessante. Ele é bom também. Corta. E o gengibre, o pessoal põe para... Geralmente, quando você vai mudar de um peixe para o outro, você põe o gengibre para mudar o sabor. Legal. Igual o costume que as pessoas têm, por exemplo, quando está lá escolhendo um perfume, né? Aí cheira um pouquinho do café para poder cheirar o outro cheiro de perfume. É, se eu não sabia... Para degustar o peixe, a gente compra pedacinho de gengibre para depois comer o outro peixe. Do outro peixe. Mas o pessoal geralmente não faz mais isso, não põe em cima... Já vai atrás do outro, né? Eu acho que estando gostoso, não importa do jeito, né? Gente, olha o nosso barco já vai ali. Ficando recheado de coisa boa. Tem que ficar. A raiz é aquela ali, né? É, o wasabi é aquele lá. É ardido. Para mostrar. Esse daqui, né? Que é a raiz forte. Esse é bem ardido. Vou pegar aqui pertinho do nosso negrafista. Ainda não tem. Vou ver você fazendo depois. Se não... Esse aqui a gente chama de sanduichinho. É feito com skin, que é a pele do salmão. Pela embaixo, pela em cima. Ah, aproveita a pele do salmão. Aproveita. Não pode desperdiçar nada, né? E o que é que tem nesse recheio aí? Ele tem salmão, salmão skin e queijos e um pouquinho de cebolinha. Esse a gente põe o molho taré em cima, que é aquele molho doce. E um limãozinho. É extremamente rica, né? Também a culinária. É bonita, né? Japonesa saudável. Saudável e bonita. Colorida. E tem muito japonês fazendo, né? Você não vê mais japonês fazendo, só nordestino, né? Tá muito democrático hoje, né? A comida japonesa. É nordestino, é o pessoal do Brasil inteiro fazendo. Eu tô impressionada ali com a rapidez. Olha o nosso barquinho, já tá... Dá quase pra andar nele. Praticamente cheio. Já desperta apetite. Beleza ali também o nosso arranjo de maçã. Que lindo, hein, Maicon? Que bonito. Aqui é uma sobremesa de frutas. Aqui ele tá enfeitando, gente, até a rodela do abacaxi. Que legal, também remetendo aí um bicho. Será que os meninos conseguem mostrar? Será que com cuidado pra não quebrar? Tá vendo, gente, o trabalho da maçã? Ele ainda não finalizou, viu? Essa apresentadora aqui, quer ver todos os detalhes? Mas olha que legal que fica. Olha que lindo. Que bonito. Que bonito. Aí o líquido faz com que ela solte depois. É só que a gente já faz pra servir logo o pessoal comer, que não dá tempo de desmontar. Ih, me dá dó de comer, não. Não dá dó de desmanchar, gente. Olha que bonito, que ficou. Sempre falam isso, mas tem que comer, né? Nossa, ficou lindo. A gente vai convidar um dia pra você voltar só pra ensinar essa maçanha. Hein, minha amiga? Você vai fazer um jantar em casa, reunir a família e os amigos? Faz uma massa dessa bonita, deixar na mesa. A gente come com os olhos, né? E nada como uma mesa bonita, bem arrumada. E aqui alimentos extremamente saudáveis. Hoje o Michael e o Michel participando com a gente. Isso. Michel Ceará. Pode chamar de Ceará. Isso aqui a gente vai fazer um tatuzinho. Tatuzinho? É. Não tem nada a ver com o tatu mesmo. E da onde veio o nome, tatuzinho? Parece um tatuzinho. Os clientes começaram a falar, aquele que parece um tatuzinho, um tatuzinho. Aí ficou o tatuzinho. Cheio esse de camarão. Põe aí, então, o passo a passo do tatuzinho. Um pouquinho de queijo. Vamos reforçar esse queijo, Michel, que você usou? Esse é o Quintese. Quintese. Um pedacinho de camarão, né? É, um camarãozinho inteiro aqui, tá? Só assim, cabeça. Eu tô com o olho no tatuzinho, outro olho na maçã. É o Ibama, né? Gente, eu tô aqui só, um de olhinho aqui, um olhinho lá. Michel, geralmente dentro daquele barquinho ali, existem quantas opções? E aqui eu tô vendo que um atrás do outro você tá criando? Tem tatuzinho, ó lá. Tem outro que é só mesmo a fatia do peixe? É que assim, geralmente os sushis que o pessoal conhece é o nigiri, que é o arroz embaixo e o peixe em cima. Russomake, que é um enroladinho fininho com água em volta, que pode ser de salmão, atum, camarão. E uramaki, que é esse aqui com o arroz em volta. Só que a gente faz mais coisas diferentes, entendeu? No nosso restaurante a gente não põe nada tradicional, só se a pessoa quiser. Se a pessoa quiser o tradicional, a gente põe. Aqueles tradicionais você permanece? Permanece sim. Que tem o arroz, a alga. Mas eu só mando no prato se a pessoa pedir. Ah, legal. Não só aquelas versões, o tatuzinho, só as novidades. As novidades. E tem muitas outras coisas que a gente faz também, que é frito, muito sushi frito. Muito sushi com frutas. Muito enrolado sem arroz. São criações, né? Bacana. Tem que criar, porque senão a pessoa enjoa só do mesmo tipo. Bate da base, então... Esse aqui a gente vai fazer com damasco, tá? Um pouquinho de damasco, um pouquinho do batidinho dentro. Esse batidinho aqui, ele com o salmão, né? Salsinha, né? Que você comentou. Isso, e queijo. E o queijo cream cheese também? Cream cheese. Vamos ver a maionese também, só que hoje nós não trouxemos. A pessoa gosta mais de feijo, viu? Maionese é... Do cream cheese, né, hein? É, eu particularmente prefiro também. Super colorido. É só... Ô, Maio, é só virar aqui pro Michel que o Maio... Gente, olha a cestinha que linda agora que ele fez de laranja. Pira que não tá dando tempo da gente acompanhar as outras, mas olha que legal essa ideia também. Olha que legal... Opa! Vou tomar um pouquinho de mão. Ó! Que bonitinho! Adoro... Ai, como é que você fez isso daqui, Maio? Que ensina pra gente! Vou ensinar... Esse eu vou colocar pra... Pra ir junto com o bar. Vai no bar. Mas esse eu faço também pra... Eu só primeiro... Coloco frutas picadas aqui dentro. Nossa, que legal, né? Faz frutinha picada, dá até pra cima de uma salada de fruta aí, adorei. Tem mais uma laranja ali pra você ensinar pra gente? Esse corte? Vamos ensinar, Maico? Vamos sim. Esse eu tô colocando pro bar. A gente vai fazer a cestinha. Colocar o gengibre, o gari, né? Legal. Mas eu queria aprender mesmo o corte. Como é que você montou a cestinha? Dá pra gente fazer agora, pessoal de casa acompanhando? A laranja ali pequenininha? Primeiro você corta a alça, né? Como fala? Tá. Só tirar esses pedacinhos pra facilitar a mancha. Só um pouquinho. Um, dois. Depois só, nas laterais. O segredo é uma faquinha boa também, né, Maico? Olha lá. Tem que ser boa, né? Daí você é facinho. Prontinho. Adorei. Parabéns. Olha lá, gente. Mais uma sugestão. Deve ficar tão bonito, né? Às vezes a gente quer fazer alguma coisa especial. Agora a gente volta pro Michel. Já vai pra cá, né? Bugucera. Isso aí. E o Aldair, Maico. Maico. Eu tô curiosa pra saber, porque o Maico veio de onde? Que o nome aqui do nosso colega é Aldair Alves Alexandre. Tudo com A, né? Sim. Aldair Alves Alexandre. Aí ele falou assim, não, Tati, mas a gente pode me chamar de Maico. Veio do grupo? O Maico? Por que o Maico? Veio de São Paulo, o Maico, né? De São Paulo. É. E aí ficou Maico e Michel. Isso. Com a dupla. Legal. Bom, claro, pra lembrar do Michael Jackson, né? Parece, né? Ah, Michael. Tá aqui. Olha a musicinha do Michael Jackson. Olha o nosso Maico. E os meninos não passam. Você viu, Gê? É tchuki, 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 tchuki. Eu tenho o wasabi, você viu, mas... Ah, tá aqui. Hum, tá ficando. Tá bacana. Essa, então, é aquela raiz... Raiz forte, o wasabi. Raiz forte que... Que arde um pouquinho, né? O ar de pouquinho, você tá sendo modesto, né, bicho? O ar de pouquinho. É, pega um pouquinho, né? A esporte é forte mesmo. É só pegar pouquinho que arde pouco. Arde pouco. Tem algum critério, meninos, pra gente fazer essa combinação com frutas? Porque ali tem a carambola com peixe. Ah, o que você tiver vontade... A gente faz o que a gente tiver vontade de fazer lá no restaurante, mas... Movem, inspiração, faz... Vem na cabeça, nós faz. Público gostando, continua a produção. Se não gostar, aí a gente para. Agora a manga... A manga, né, já tá aí presente em outras... Em outras comidas também. Em outras receitas, né? Pela experiência de vocês lá no restaurante, o que o pessoal prefere? O que eles mais gostam? Eles gostam mais desses sushis diferentes, com fruta. Eles gostam muita coisa sem arroz também. Fugindo mais do tradicional, né? O pessoal pede muita coisa com molho doce. Porque é o diferencial de vocês também, né, esse... É, fazer essas coisas, né? Criando com base... E a gente usa muita fruta da época, né? Na época da fruta a gente usa morango, se for na época do morango. Abacaxi sempre tem, abacate. Aqui a gente tem alguma misturinha ou não? Não, esse só... Só o salmão e cebolinha. É só o salmão, cebolinha e aí você fez... Fazer um rodinho aqui. Contorno com as fatias... Da manga, isso. De manga. Bonita, né? Depois a gente joga o molhinho doce. Licença. Legal. Dá vontade. Esse molhinho doce é caseiro? É, a gente faz lá no restaurante. Pode dar uma dica pra gente, Michel? Shoyu, açúcar. Pessoal que gosta? Shoyu, açúcar é isso aqui. Molho shoyu, açúcar e o saque. Isso aqui. Mais uma opção. Um dia. Bom demais. Aqui, tá. E ali já cresceu também, né? Nossa... Já lá tá pronto, já. Sobremesa. Bem bonito. Eu vou até fazer o seguinte, gente. Eu vou só por aqui. Vai dois açúcares, um saque seco, um saque doce. Ah, são dois... E um shoyu, a medida, como se fosse. Saqueza é o... O seco e o licoroso. Ah, legal. Olha que lindo que ficou. Ali... Michel, eu queria aproveitar a presença de vocês. Muitas pessoas têm dúvida como usar o hachi, né? Que é o palitinho. O palitinho, a gente tem ele aí. Pra gente finalizar, podemos fazer uma aula rápida? Vamos lá. Passo a passo pra você segurar o hachi. Muitas pessoas até acabam utilizando o mesmo lugar sem a faca. Mas se você quiser aprender, e aqui no Mulher.com, a gente sempre convida você de casa a estar aberto, né? Para as informações, as notícias, conhecimento. Então, nós temos aqui os dois palitinhos. Acho que na câmera aqui do nosso colega. Um vai seguir o dedo, aqui o seu canhoto. E o outro vai ficar... Ó, um você prende aqui. E o outro aqui. Perfeito. Eu vou aproveitar então, gente, peraí. Vamos ver se eu aprendi, né? Será? Vamos ver. Tá aqui. Isso, quebra. De olho aqui, se você acha, minha amiga. Tá aqui. Um acompanha esse dedo. Isso. E o outro, isso. O outro seria o nosso... Um no dedo, isso. Esse aqui, acompanha esse. E? Isso. E você vai movimentar só esse aqui, ó. Você só deixa as pontas iguais. Cetinho. O brinco eu usava errado, então. Não. Eu não sei o que eu fazia lá, não dá pra certo. Mas não é esse jeito não, viu, minha amiga? Pegando é o que? Embaixo. Isso. E aqui? É. Tá meio aí. Não dá 100%, né, Michel? É, mas dá pra pegar. Ver se você consegue pegar. Olha lá, vamos ver. E essa apresentadora, claro, né, meu amigo? Olha lá. Vai um de cada. Ai, que delícia. Eu adoro. Parabéns, Michel. Parabéns. E o Marco? Carigatou. Porque o trabalho de vocês realmente é uma obra de arte, né, gente? É artesanal, tudo feito com a mão. E aí, ó, olha a opção. Olha esse barco de coisa só aproveitar. Hum. 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 Aí, eu vou experimentar outro aqui, gente. Com o tato aí na tela. Eu vou o tal do caso. O tatuzinho é esse daqui, né, Michel? É. Eu vou experimentar o tatuzinho, posso? Pode. Esse é de camarão. Pode ser com polvo, com salmão, qualquer coisa você pode fazer. Aí, eu vou de camarão. Ó, gente, agora o tatuzinho. Hum. 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 Gente, muito obrigada, Marco. Obrigado. Obrigado. Parabéns, lindo o trabalho. Eu tô com dó, não vou comer a maçã, não. Tô com dó de desmanchar, ficou lindo. Olha que máximo, gente. Depois a gente vai fazer uma foto pra pôr no site. Michel, Ceará. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, viu? E fica um incentivo pra quem tá em casa e tem uma alimentação saudável. Não só pela estética, não, viu, gente? Corpo, olhar no espelho, se sentir bonita. Mas, principalmente, qualidade de vida. Diretora, a gente pode ir pro intervalo? Eu vou aproveitar aqui só um tiquinho. Prometo que é rápido. Daqui a pouquinho tem mais sugestões pra você. Não sai daí. Olha.com, volta já. Ai, gente, tudo de bom. Bom apetite. E agarrar pra descontar minha paixão.